Item 8, processo 48.500, 6585-2011-28. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Forças Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, em face da penalidade aplicada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, de redução de níveis tarifadas em decorrência do não atendimento das metas acumuladas do Programa Luz para Todos. Diretor relator, doutor André Pertone. Agência Nível... Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a ACESP, em 20 de maio de 2010, por delegação da ANEL, aplicou penalidade de redução tarifária à Companhia Luz e Forças Santa Cruz, a CPFL Santa Cruz, por descumprimento das metas do Programa Luz para Todos, a ser calculada a partir de um total de 801 pedidos não atendidos para um universo de 2 mil ligações, que era a meta, isso no período de 2004 e 2005. Em 24 de junho de 2010, a CPFL Santa Cruz apresentou recurso administrativo à ACESP contra a decisão de aplicação de penalidade. A distribuidora, ela alega em síntese que problemas na emissão da certidão negativa de débito à CND junto à Receita Federal teriam acarretado a demora na liberação dos recursos por parte da Eletrobras e que a meta teria sido cumprida plenamente em 2006, em quantitativo superior ao estabelecido inicialmente. Então, são dois argumentos. Primeiro, que não obteve a CND no tempo adequado e que aquela meta de 2004 e 2005 foi atingida em 2006 em montante superior ao estabelecido inicialmente. Pelo parecer 66, a Procuradoria Jurídica da ACESP recomendou o indeferimento do pedido de reforma da decisão, mantendo a penalidade aplicada. E o fundamento do parecer diz que a CPFL Santa Cruz, ao assinar o contrato com a Eletrobras, era sabedora, por um lado, das metas de universalização então fixadas para os anos de 2004 e 2005 e, por outro lado, de que a liberação dos aludidos recursos estava adstrita, dentre outras exigências, à apresentação pela concessionária dos documentos e certidões lá especificados. Nessa linha, concluiu o jurídico da Agência Estadual de São Paulo que, pelo fato de a concessionária ter dado causa ao atraso na liberação do recurso, disposto no artigo 4º, parágrafo 8º da Resolução 175 de 2005, não poderia ser aplicado. Em 28 de fevereiro de 2011, a diretoria da ACESP, em juízo de reconsideração, decidiu manter a penalidade de redução dos níveis tarifários da CPFL Santa Cruz a partir do total de 806 ligações não realizadas para a meta corrigida de 1.805 ligações e encaminhou os autos ao Conselho de Orientação de Energia, o COE, da Agência Estadual. Em 28 de julho de 2011, o COE manteve a decisão de redução nos níveis tarifários da CPFL Santa Cruz. A CPFL Santa Cruz, em 19 de setembro de 2011, apresentou recurso administrativo contra a decisão do COE, por meio do qual, além de reiterar os argumentos apresentados em seu arrazoado anterior, sustentou em síntese que as metas consideradas pela fiscalização devem ser aquelas fixadas nos termos de compromisso, considerando os ajustes das mesmas e dos prazos definidos nos respectivos contratos de financiamento e seus termos aditivos firmados com a concessionária. Após os devidos trâmites internos, na Agência Estadual, em 27 de outubro de 2012, o Conselho de Orientação de Energia, o COE, da ACESP, manteve a decisão anterior e encaminhou os autos à ANEL. A Superintendência de Regulação da Comercialização da Eletricidade, SRC, por meio da nota técnica nº 8, datada de abril de 2012, recomendou a manutenção da penalidade de redução dos níveis tarifários da CPFL Santa Cruz pelo não cumprimento das metas do Programa Luz para Todos nos anos de 2004 e 2005, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Paulo Henrique, representante da CPFL Santa Cruz. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, secretário-geral, subprocurador. Nós, ontem, entramos com um pedido de retirada de pauta desse item, pois nós tínhamos feito uma consulta ao Ministério para esclarecer alguns pontos e essa consulta não havia ainda chegado em nossas mãos. Ontem mesmo conseguimos a resposta do Ministério e constatamos que há um problema de erro de informação dada originalmente lá pelo Ministério. E isso levou a um erro, de fato, em todo o processo, pela citação de documento ou de contrato errado dentro do processo. Esse erro não foi percebido nem pelo Ministério. Ele tornou a informar no ofício de ontem esse mesmo erro, citando um contrato da nossa outra concessionária, Jaguari, ao invés de Santa Cruz. Não foi constatado pela própria CPFL Santa Cruz, quando fez o seu recurso, e tampouco pela ANEL. Então, vou apresentar agora esse erro material que está no processo, que eu julgo que vai ficar prejudicado a análise, tendo em vista um erro material constatado. Então, o nosso pleito é pela revisão da decisão da Arcesp, que impôs esse redutor tarifário, a CPFL. Relembrando o programa Luz para Todos, ele foi feito com o objetivo de financiar e antecipar as metas, principalmente na área rural, e nós estamos falando aqui só do Luz para Todos, porque as metas de universalização da Santa Cruz na área urbana e rural do meio urbano foram todas cumpridas integralmente, então nós estamos nos referindo somente aos contratos eletrobrais. Então, em novembro, relembrando o histórico, em novembro de 2007 foi feita a fiscalização das metas pela Arcesp, considerando o período 2004 e 2005, que são os períodos que estão rebatidos na resolução 175 de 2005. Em junho de 2010 foi feita a aplicação de penalidade de redutor tarifário, apontando um déficit de 801 ligações, em relação à meta de 2000. O embasamento para essa aplicação de penalidade foi o ofício 105 do Ministério de Minas e Energia, de fevereiro de 2010, onde ele informa que a CPFL Santa Cruz efetou a assinatura dos contratos ECFS 072-2004, esse contrato é um contrato da Jaguari, não é da CPFL Santa Cruz, e 108-2005, esse contrato 108-2005 é um aditivo realmente aqui da Santa Cruz, que foi assinado em 11 de 2005, e teve a primeira liberação dos recursos em 10 de 2012-2004 e 19 de 2004-2006, e aqui ele informa na demora em fornecer as certidões necessárias. Novamente, a demora em fornecer as certidões necessárias foi da Jaguari, e não da Santa Cruz. Então, existe um erro aqui material. O equívoco é, os contratos da Santa Cruz são 054 e 055, porque existe parte no Estado do Paraná e parte em São Paulo, então a fiscalização da Arcesp foi sobre o contrato 55, que diz sobre a parte de São Paulo, e sobre o 108, que é o aditivo também de São Paulo. E eles foram assinados em 23 de 2011-2004, os dois primeiros, e em 4 de 2011-2005, os dois últimos. E as liberações do recurso em 10 de 2012-2004, então aqui a gente verifica que não houve demora nenhuma em liberação dos recursos, e 12 de 2004-2006, sendo que os prazos de execução é de 24 e 15 meses, respectivamente. Não havendo essa demora em fornecer certidões, aqui se aplica, sim, o artigo 4 da Resolução 175, que diz que, a partir da liberação dos recursos, seriam feitos os ajustes dos cronogramas. Ou seja, Se os recursos foram liberados em 10 de 2012-2004 para 24 meses, esse cronograma deveria ser 2004-2005, pegando 2005 e 2006, quando a fiscalização olhou os anos de 2004 e 2005. Aqui, por isso, existe essa divergência nos valores apontados. Então, nós apontamos aqui, que os termos de compromisso assinados foram, em 13 de 7 de 2004 e 7 de 10 de 2004, os termos de compromisso para a ligação de 1.600 e mais 400, ou seja, 2.000 no meio rural nos anos de 2004 a 2006. Assinou os contratos em 7 de 10 de 2004 e 4 de 11 de 2005, para a ligação de 905 nos primeiros dois contratos e 1.100 nos últimos dois contratos. Ou seja, aqui já está uma divergência, são 2.005 novos consumidores. E esses contratos foram registrados em 23 de 11 de 2004, os dois primeiros, e 24 de 2 de 2006, os dois, os outros dois. O cronograma físico e financeiro definido no contrato aditivo define a execução do programa entre os anos 2005 e 2007. Eu estou dizendo aqui de contrato, mas eu sei que a 1.75 trata do termo de compromisso. Mas, do mesmo modo, no artigo 4, ela diz que em função da liberação dos recursos, esse cronograma poderia ser revisto. Então, o ponto que nós estamos nos apegando é, a liberação dos recursos foi feita em dezembro de 2004, então, o cronograma é 2005 a 2007. É o que está transcrito aí embaixo. Aqui a gente mostra essa cronologia que eu comentei, de todos os contratos, de novo, reforçando que aqui os contratos corretos são 54 e 55, e não 72, que o Ministério se referiu naquele ofício, e que não houve atraso na liberação, porque esse contrato foi registrado em 23 de 11 de 2004 e os recursos liberados em 10 de 12. Ou seja, aqui não se aplica o que foi informado naquele ofício. Embaixo tem o enunciado, que ele diz que o trimestre considerado é o do início do cronograma, referente ao mês da liberação da primeira parcela, embaixo ele repete isso, e 24 meses aqui remeteria o prazo final desses contratos, e do, consequentemente, eu estou me referindo ao termo de compromisso também, porque a liberação ocorreu nessa data, ao quarto trimestre de 2006, e segundo trimestre de 2007. E aqui a gente vê que a fiscalização olhou 2004 e 2005 somente. Em 2004, esse contrato, reforçando, ele foi assinado, e a primeira liberação foi em dezembro de 2004, ou seja, ele não iniciou em 2004. Mesmo iniciando em 2004, se considerarmos que dezembro está em 2004, com 12 meses para frente, iria até dezembro de 2006, e não 2005, porque aí seria 12 meses, e não 24. Então, os contratos totalizam 2.005 ligações para esse período, de 2005 a 2007. A realização da Santa Cruz foi esta, de 2004 a 2007, de 2.025 ligações. considerando só o período de 2004 a 2006, daria 1.946 ligações, maior do que o número da meta do TN estabelecido pelo Arsest, de 1.805, porque aqui, como o Estado não aportou os recursos, ele foi expurgado da meta inicialmente contratada. Então, nós estamos demonstrando aqui, que a meta foi totalmente cumprida, e a informação, infelizmente, que está no processo, e a mesma nossa, o nosso recurso, ele faz referência a um contrato, que não diz respeito, a Santa Cruz. aqui é só para comprovar o que a cláusula estabelece do contrato de valor de liberação das parcelas, que esse contrato, essa liberação, só poderia ser feita após o registro do presente contrato, que nós vimos que só foi registrado em novembro de 2004, e a liberação início de dezembro de 2004, 24 meses de execução para os contratos iniciais, e para os aditivos de 15 meses. É o que a gente está mostrando aqui, os aditivos de 15 meses, que chegam a 2007. Então, estamos comprovando aqui, que foi totalmente executada a meta, diferentemente da análise que a fiscalização fez, em cima de uma informação equivocada do MME, do número de contrato equivocado. Então, o nosso preito é que seja revista a decisão da Arcesp, pois todas as metas contratadas foram cumpridas conforme demonstrado aqui, nessa apresentação. Era isso, obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, o que escutei aqui da tribuna, em nada afeta a convicção da relatoria sobre o voto. Não tem erro nenhum nos autos que macule a instrução. O que existe nos autos é apenas uma referência. São vários contratos do programa Luz para Todos. CPFL tem diversas distribuidoras. Então, nenhuma parte do ofício do Ministério, ao se referir à CPFL Santa Cruz, que tem os contratos de número 54 e 55, de uma forma equivocada, um erro material, um erro grosseiro, foi colocado o número 72. Então, somente isso. É só, ao invés de ler o número 72, ler 54 e 55. As datas estão precisas, as datas de liberação do recurso estão precisas. Quando se reportam ao contrato, se reportam de forma precisa ao contrato 54 e 55. Então, seja, esse trocadilho que eu vi da tribuna não me sensibiliza, não tem equívoco nenhum e sigo com a leitura de meu voto. E tal argumento também já foi apreciado pela superintendência da regulação, da comercialização, que atesta a forma também como estamos conduzindo o processo. Não há erro material nenhum que macule a instrução dos autos, tanto pela nota técnica da SRC, como pelo voto que irei prolatar. Não é admissível que uma mera citação errada de um número de documento, uma referência ao documento, seja apresentado aqui como vício que macula toda a instrução do processo. E também tem vários contratos. Tem um contrato de número 108 que está correto, se refere de forma correta em todo o documento. Não posso admitir e ter e concordar com tal sustentação que eu vi aqui da tribuna. Então passo a leitura do voto. E antes também de adentrar a leitura do voto, quero passar aqui para o colegiado que temos que ter dois conceitos claros. Uma coisa é o cronograma dos contratos. Outra coisa, completamente distinta, são as metas e os cronogramas do termo de compromisso. Estamos falando aqui sim do ano 2004-2005. E as metas do ano 2004-2005 estão fixadas lá na resolução 175. Então não tem que confundir aqui com o ano de 2006 e muito menos o ano de 2007. Conhece do recurso administrativo esse que preenchido os requisitos de admissibilidade nos termos da resolução 63-2004, o decreto 4.873 de 11 de novembro de 2003, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, estabelece que compete ao Ministério de Minas e Energia definir as metas e os prazos do programa em cada estado ou área de concessão. Tais metas são estabelecidas por meio de instrumento denominado termo de compromisso, assinado pelo governo federal, pelos estados e pelos agentes executores, com a interveniência da ANEL e da Eletrobras, no qual são definidos, além das metas anuais de atendimento no meio rural, os percentuais de participação de cada uma das fontes de recursos que compõem o programa Luz para Todos. As metas estabelecidas nos termos de compromisso de todas as distribuidoras foram informadas pelo Ministério de Minas e Energia e ANEL, que as publicou como anexo da resolução normativa 175-2005 e estabeleceu as condições para o alcance da universalização e revisão dos planos de universalização em função do programa Luz para Todos. No caso da CPFL Santa Cruz, os termos de compromisso foram assinados e estabeleceram para o período de 2004 e 2005 a meta de 2 mil atendimentos no meio rural. A SESP, contudo, acatou o argumento da concessionária e descontou da meta 195 ligações relativas a recursos não apresentados pelo Governo do Estado de São Paulo. Inicialmente, concordando com o exame jurídico da SESP, no sentido de que não cabe imputar ao poder público a demora na liberação dos recursos por dificuldade na obtenção de certidão fiscal, quando ela dependia da apresentação por parte da concessionária de certidões negativas não expedidas. E aqui, senhores diretores, está em todo o processo, em todos os documentos, essa questão do atraso na liberação, que agora eu escuto da tribuna, que não é mais o argumento dos autos. Me estranha, tendo em vista que essa deliberação passou em três instâncias de escrutínio na agência estadual, passou na superintendência de regulação da comercialização da ANEL e agora, de uma forma aqui, superviniente, se confundem os assuntos para dar um outro entendimento aqui ao processo. A SRC destacou em análise que o MME, consultado sobre a execução do Programa Luz para Todos pela CPFL Santa Cruz, o relatou que a assinatura do contrato 55-2004, a primeira tranche, ocorreu em 6 de outubro de 2004, e que o do 108, segunda tranche, em 4 de novembro de 2005, mas que a primeira liberação dos recursos ocorreu em 10 de dezembro de 2004 e 19 de abril de 2006, respectivamente, devido à demora da distribuidora em fornecer as certidões necessárias requisito para a disponibilização dos recursos por parte da Eletrobras. Isso está textualmente dito no ofício número 105, de 22 de fevereiro de 2010, da Eletrobras, em outros documentos dos autos. Assim, pelo fato de a concessionária ter dado causa ao atraso na liberação dos recursos, o disposto no artigo 4º, parágrafo 8º da Resolução Normativa 175-2005, não poderia ter sido aplicado. Quanto aos argumentos de que as metas consideradas pela fiscalização deveriam considerar os ajustes e prazos definidos nos contratos de financiamento e seus aditivos, e que esses foram totalmente atendidos em 2006, a SRC esclarece que tais contratos não alteram em nada as metas estabelecidas no termo de compromisso. Estes contratos estabeleceram os recursos referentes à subvenção, ao financiamento e à contrapartida do agente executor, bem como as regras norteadoras da aplicação e da liberação desses recursos. Então, uma coisa é a meta, outra coisa é você ser diligente para obter o recurso. Eu não posso confundir data de recurso para executar o programa com a data de meta para o programa. Conclui-se, portanto, que a distribuidora deveria elaborar o seu programa de obras de forma compatível com as metas estabelecidas no termo de compromisso ou pleitear, junto ao MME, a revisão das metas estabelecidas por meio de celebração de aditivo ao termo de compromisso, que é o que me parecia o caminho adequado a ser feito e que não foi. E se não o foi, eu não posso o encarar como assim sendo. Citaram aqui como jurisprudência um efeito da CEMAR. De fato, a CEMAR se passou pela mesma situação, mas a CEMAR, de forma distinta à CPFL Santa Cruz, buscou o Ministério de Minas e Energia e repactuou suas metas, coisa que não houve no caso aqui em apreço. No ponto, cita-se como exemplo recursos interpostos pela CEMAR contra o despacho 2697, de 13 de setembro de 2010, emitido pela SFE, que aplicou penalidade de redução nos níveis tarifários da CEMAR pelo descumprimento das metas para o período de 2004 a 2010. A diretoria da ANEL deu provimento parcial ao recurso da distribuidora em razão de ter identificado que as metas de 2004 a 2008 foram repactuadas para o vênio de 2009 a 2010 mediante assinatura de novo termo de compromisso com o MME. E, senhores diretores, eu quero ser taxativo e claro aqui. não houve novo termo de compromisso repactuando meta alguma da concessionária CPFL Santa Cruz. Assim, não tendo os termos de compromisso sido aditivados ou os atrasos na execução do programa referendados pelo MME, entende-se que a penalidade de redução dos níveis tarifários da CPFL Santa Cruz pelo não cumprimento das metas do programa Luz para Todos para o ano de 2004 a 2005, ela deve ser mantida a partir do total de 806 ligações não realizadas para uma meta corrigida de 1.800 ligações. Nesse sentido, passo a leitura do dispositivo fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500 006585 2011 dígito 28, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Santa Cruz contra a penalidade de redução tarifária aplicada pela Acesp por descumprimento das metas do programa Luz para Todos no programa 2004 a 2005 para, no mérito, negar-lhe provimento e determinar que a SRE calcule a penalidade de redução tarifária a partir de um total de 806 ligações não realizadas para uma meta corrigida de 1.805 ligações número esse que foi aferido pela superintendência de regulação da comercialização e para os senhores serem uma ideia senhores diretores da magnitude desse número deixa eu pegar aqui o documento preciso a CPFL Santa Cruz ela tem um esse número representa uma redução tarifária de 328 mil reais no universo de uma receita da empresa que ultrapassa 250 milhões de reais eu tenho que procurar aqui a informação precisa mas em termos de magnitude isso vai ser descontado em três processos tarifários esse valor de 300 e poucos mil será devolvido em três processos tarifários de tal sorte que o montante será algo em torno de 118 mil reais em cada processo tarifário o que dá um impacto ínfimo na tarifa de 0,005% é o voto em discussão eu sou em dúvida eu sou questionando por que um negócio desde 2004 2005 faz a fiscação 2007 para apresentar um termo de notificação 2010 agora para a gente aqui muito difícil de juntar os cargos dessa confusão eu só fiquei ainda com uma dúvida com relação a essa questão que foi argumentada não sei se entendi corretamente quando aqui menciona que ao fazer a referência ao tal contrato 72 parece ele estaria fazendo menção a um contrato que não é da Santa Cruz é da Jaguari e que isso teria o condão de alterar a situação para uma situação de que não houve desatendimento ao universo aí você fez uma explicação mas eu confesso que eu não compreendi bem por que que isso é indiferente eu não entendi é o seguinte na carta do ofício do ministério ele trata concessionária concessionária e traz expresso o número de contratos e a data data de assinatura data de registro e a data de liberação do recurso e num dos contratos da Santa Cruz nós estamos aqui tratando de quatro contratos 54, 55 101, 108 em um determinado momento ao invés de se referir ao contrato 54, 55 ele se refere ao contrato 72 que é da Jaguari mas foi apenas uma expressão alocada de forma imprecisa e nada muda a condução aqui dos fatos a apuração de que não foram atendidas lá as metas ela é inalterada em relação foi apenas uma citação porque o que se analisou foram os contratos corretos perfeito isso é o que a relatoria entende isso está ratificado pela área técnica SRC ou seja tínhamos conhecimento desse evento sim mas o que eu disse isso em nada maculou a instrução do processo e outro ponto importante é não confundir mais uma vez compromisso é o datas e metas de termo de compromisso com datas e metas de cronograma dos contratos são coisas distintas para ferir meta de luz para todos vale o termo de compromisso pactuado com o Ministério de Minas e Energia então conforme os senhores puderam depender os senhores diretores os contratos 54 e 55 foram assinados em 7 de outubro de 2004 registrados em 23 de novembro de 2004 com um recurso liberado posteriormente e os contratos 101 e 108 assinados em 4 de novembro de 2005 registrados em 24 de fevereiro com o recurso liberado em 19 do 4 como é que é o primeiro contrato de 2004 é o seguinte o que tem que deixar claro aqui para os senhores é que o número do contrato estava errado mas a data de liberação do recurso de assinatura de registro estão precisas então não nos leva a crer outra interpretação que apenas a menção ao número do contrato em vez de ser empregado 54 55 empregou 72 isso não pode se vir para macular a instrução do processo eu entendi também quer dizer a conclusão de vocês é que na verdade faltou alterar o termo de compromisso o que de fato deveria ter feito aqui e que foi até citado como uma jurisprudência ou algo que deveria ter tratamento igual é o que a SEMAR fez quando observou-se que não se ia alcançar as metas a SEMAR em tempo hábil diligente buscou o ministério de Minas Energia repactuou suas metas e fez termo aditivo ao termo de compromisso coisa que a CPFL em Santa Cruz não fez agora ao analisar o processo eu estou preso as informações do termo de compromisso eu não posso considerar eventualidades caso fosse se o recurso for liberado posteriormente ou seja tem uma meta a ser cumprida tem um programa do governo federal tem uma resolução da ANEL 175-2005 que apregou esses números e eles tem que ser cumpridos André pelo que foi apresentado na tribuna há uma divergência de data entre os diferentes números de contratos um contrato diz que tem datas de liberação de recursos diferença de meses mas tem e essa liberação de recursos o termo de compromisso não tem nada a ver se não sair recurso nenhum o cara tem que implementar a si mesmo Edvaldo a empresa ela tinha uma meta para 2004 e recebeu o recurso em 10 de dezembro de 2004 então está patente que com o recurso que ela recebeu em 10 de dezembro de 2004 ela não vai conseguir dispender ações para atendir a meta de 2004 a não ser que ela tivesse empregado capital próprio e depois fez um conto de conto então isso foi levado em conta isso foi levado e mais uma vez não há erro nenhum em data de assinatura registro e liberação de recurso não o único erro que tem nos autos é que fala olha o contrato 72 foi assinado na data do dia 7 do 10 registrado em 23 do 11 e liberado o recurso 10 do 12 só que a data de assinatura registro e liberação de recurso não é do contrato 72 é do 54 55 agora eu acho aqui fico aqui espantado em usar esse argumento para macular a instrução do processo senhores diretores isso eu não posso anuir tudo entendido é claro aí ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a gente decidiu por conhecida com o administrativo interposto pela CPF de Santa Cruz na penalidade de redução tarifária aplicada pela agência reguladora do estado de São Paulo por descumprimento das medidas programas para todos nos anos de 2004 2005 para o meio negado provimento determinar que a SRE calcule a penalidade de redução tarifária a partir de um total de 806 ligações não realizadas por uma meta corrigida de 1.805 ligações